Fala aí galera, o que é com vocês? Eu sou o canal e hoje irei Jura a escolha de Jura a escolha de um jogo Tá, mano? Bora Tá 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 aqui Terminou um pouco aqui, gente Tá Opa É uma pina Porque eu queria ter isso aqui Raro Engaçado ainda não tem Não, não pensei Tá Epa, consegui o raro Consegui o raro Aí o padre é o rato Então, eu acho que é o raro Opa! Beleza! Deixa eu ver o que é. Eu tava... Vou dar aquela aqui. Eu acho que vou ter que esperar aqui. Eu acho que vou ter que esperar aqui. Eita velho, agora lascou, tem um super raro velho Ah meu Não, eu vou desistir, eu vou desistir Não, eu vou Não, não vou falar por que eu desisti Por causa do meu O cara é um super raro velho Não Mano, tá sacanagem Não, não, eu tava nessa liga Não, 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 passei Não Gente Eu acho que eu vou ter que melhorar esses meus juros aqui Isso é ideia Ah mas, sério, isso não faz fácil Acho que eu vou ter que pegar, então acho que eu vou ter que pegar um monotelis Vamos começar a batalha Tem um pitadão solo aqui, agora lasquei E aí Ae Ele tem o pitadão solo, aí agora é Troca-se pra esse pitadão solo aqui Ah não, menino, ficou doido Ficou dois aqui, dois aqui Pelo amor de Deus Nossa, pô, dois no bloc Ah não Vou colocar três aqui Vou colocar três aqui Agora lascou Mano, vou ter que trocar aqui pra desistir O que é isso? Imagino, vai ser um monotelis O que é esse monotelis? O que é esse monotelis? O que é esse monotelis? Ae Ae Ganhei Ganhei Olha o pacote O que é esse anúncio? Ninguém liga pra essa bateria. Tá. Tem esse item aqui. Possivelmente... É. O quê? Mano! Mano! Ai, Tilosauro! Mano, é um dos meus favoritos. Que isso, velho? Proviso de não ficar tão longo então acho que é só isso. Tchau. Tchau. Tchau.